Música No passado dia 5 de maio, decorreu a tomada de posse dos novos órgãos sociais do Clube Hóquei dos Carvalhos. O agora ex-presidente da Assembleia Geral mencionou alguns feitos realizados durante os dois mandatos, realizados pela sua direção e deixam ainda algumas palavras para o próximo presidente do Clube Hóquei dos Carvalhos. É o clube da minha terra, do meu coração, de quem eu também estou em algumas camisas e acho que foi feito um bom trabalho neste período e também estou certo de que o Sérgio e toda a sua equipe também irão fazer um bom trabalho nestes próximos quatro anos. Joaquim Castro, assessor de Sérgio Oliveira, relembrou a sua passagem no Clube e deixou total confiança nos novos órgãos sociais. O que é que nós vamos deixar para a direcção que vem? Vamos deixar o lema do empreiteiro resolvido, porque esses 30 mil euros de Clube tinha 20 para pagar, fez-se um peditório na tomada de posse, se arranjou 5, e nós tivemos que pedir dinheiro emprestado a um sócio, de mais 5, esse empréstimo está pago. Entretanto, em outubro do ano passado, sai o processo do sujeito que partiu o braço e quando nós pensámos que íamos ser absoluídos, porque nitidamente a direcção foi forçada, eles acabaram de cair, mas o Tribunal entendeu que a desplosibilidade do que acontece dentro do pavilhão é da direcção e, portanto, a direcção tinha que pagar 8 mil euros de indemnização ao sujeito, mais advogado, esse assunto também está resolvido, com os dinheiros próprios, acabou por liquidar. A situação das finanças, recorremos na decisão deles, depois recorremos porque é um concurso hierárquico e eles nunca nos dão razão. Aconselharam-nos com o Tribunal, porque o Tribunal é que vai decidir depois do dia, e é neste momento, quando isso está. deixámos o clube com as três antenas, no próximo dia 16 de junho vai cair a antena anual, que vai recrter já para a nova direcção. Estão a receber neste momento duas rendas de antenas mensalmente, uma conta com 11.800 euros, com a antena que vai cair amanhã, a conta vai ficar com cerca de 12.900 euros, uma conta, e na outra conta deixámos 2.900 e tal. Com estes 2.900 e tal, eu estou convencido que todas as despesas de jogos que faltam fazer relativamente a este ano, do masculino e do feminino, são suportadas por esta conta, porque ainda temos mais três meses de uma antena a cair nesta conta. E a conta que tem cerca de 12.000 euros permite que as despesas gerais do clube com jogadores, luz elétrica, enfim, este valor, eu penso que é suficiente para gerir o clube até ao fim da presente temporada. Sérgio Oliveira vai então cumprir o seu primeiro mandato enquanto presidente do clube Hockey dos Carvalhos. Já na mesa da Assembleia Geral, o presidente da freguesia de Pedroso e Sestizelo, Filipe Lopes, assumirá a liderança. Por fim, mas não menos importante, Joaquim Castro irá assumir a chefia do Conselho Fiscal. A minha posição, na minha opinião, é dar uma continuidade a um trabalho que eu já venho a realizar da direção anterior, que pertencia à equipa de Sérgio Joaquim Castro, e vou dar-me o melhor. Quem me conhece sabe que gosto de abraçar estas causas, gosto de tentar fazer o melhor possível e o que vou conseguir, de certeza a pessoa que vou fazer melhor que sei. e vou dar-me o melhor em prol do Clube Hockey dos Carvalhos. Na entrada para o primeiro mandato à frente do Clube Hockey dos Carvalhos, Sérgio Oliveira quer continuar o trabalho feito até então e aborda que um dos seus principais objetivos é a angariação de novos sócios. O que eu posso conter é o mesmo trabalho e a colaboração de toda a gente que vai ser preciso. Eu fico um bocado às vezes triste e tinha-me manifestado até com alguns colegas da antiga direção como o próprio Filipe, como o Samuel. Fico triste quando há uma assembleia ou quando há uma aprovação de contas ver se são poucas pessoas numa... Somos 500 e tal sócios do clube. É um objectivo que eu tenho de chegar rapidamente aos meus sócios podem já ficar... Podem resistar isso. É um objectivo que a nossa direção tem. E fico triste porque eu acho que nós não precisamos dos sócios só quando é para criticar. Nós precisamos dos sócios para virem ajudar, fazer uma limpeza, fazer umas obras, fazer... E as pessoas é que têm de chegar. Nós não podemos andar com nenhum descartado e podemos divulgar alguma coisa nas redes sociais. Se a verdade a pessoa tem que também vai melhorar. Mas com o tempo os adeptos vão perceber e os sócios vão perceber que nós vamos tentar envolver toda a gente. De resto, vamos fazer o melhor possível. Tenho uma equipa que pessoalmente sinto-me realizado pelos elementos que conseguimos reunir e vamos fazer o melhor possível. e o melhor possível. E aí Abertura